e fala pessoal o vídeo de hoje eu vou explicar basicamente para vocês pessoal como trocar o cabo de embreagem do fit uno certo fire 1.4 1.0 ano 2012 esse modelo do ninho quadradinho e certo desse mais novo é para você tá trocando esse cabo de embreagem eu tô com esse aqui na mão que é o do carro eu tirei para vocês podem mostrar certo qual é o procedimento que como você troca ele primeiramente se pede para alguém lá dentro levantar o pedal lá dentro certo você soltar uma porta que vai aqui nessa ponta meu avião porquinha pequena certo depois dessa porta vai ter essa peça aqui ó apoiando ali na haste do câmbio entendeu logo aqui embaixo nessa região aqui você consegue ver ela ali se eu pôr a mão você vai ver essa haste ali para você facilitar o acesso para soltar essas duas porcas aqui ó que vai lá na carroceria vai encaixado lá assim tem dois parafusos que entra aqui dentro você tem que soltar duas porcas para tirar ele aí você vai ter que tirar esse conjunto aqui ó tem que tirar a bateria e tirar o suporte da bateria entendeu a caixa de fusível tem que deixar meio de lado aqui entendeu para que facilitar o seu acesso lá que é escondidas duas porcas as da trabalho uma dica que eu dou é você usar uma chave com a traquinha para tirar ela para facilitar para você não sofrer tanto entendeu a chave tem a traquinha aqui ó na própria chave isso aqui te ajuda para você não sofrer tanto depois de soltar lá certo as duas aqui você vai estar soltando lá no pedal esse encaixe entendeu levanta o pedal de embrejo desencaixa ele lá depois você faz uma manobra ali para poder tirar ele dos prisioneiros ali na hora de regular quanto mais você vai apertando mais o pedal vai subindo chegou na altura do freio você deixa se quiser abaixar é só soltando o pedal de embrejo vai vai você vai soltando o embrejo vai ficando mais baixo entendeu só uma dica rápida aí pode estar ajudando vocês aí arrancar essa placa de embrejo vai ter uns parafusos três aqui para você soltar entendeu é um trabalho que dá para fazer com carro no chão em casa entendeu com o tempo você consegue fazer beleza é uma dica para vocês e às vezes tem brejo está ruim se tirar é para dar uma brincadeira também pesado ou até mesmo ele arrebenta é uma dica para vocês fazer beleza vou ficando por aqui grande abraço a vocês valeu